Santo Caldeira, hein? Santo Caldeira pro Corinthians, só o zagueirão mesmo pra salvar o Corinthians nesse jogo contra o Deportivo Cali. O gol contra do zagueiro do Deportivo Cali foi inacreditável. Eu não lembro de um gol contra tão esquisito, porque ele tava sozinho, o jogo até chegou ali pra fazer a pressão. Eu até quando eu vi rápido o lance, eu achei que tinha sido o gol do Deportivo Cali, parecia uma finalização do zagueirão. Ele deu o Miguel, falou que foi empurrado, mas o que importa é que o Corinthians vence sua primeira partida na Libertadores. Jogo ruim, Corinthians mais uma vez não convenceu, o Vamp tava comentando, boa noite também Bruno Prado, boa noite Mauro César, Flávio Prado tá chegando também. Vamp, você tava comentando a partida aqui na Jovem Pan. Tá esquisito, né Vamp? O Corinthians do Vitor Pereira ainda não emplacou, é um time que não cria muitas jogadas. Hoje mesmo venceu um jogo contra o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano num sufoco danado e com um gol contra bizarro. O que falar desse Corinthians pro restante da Libertadores, Vamp? Boa noite, né? Boa noite a todos. Se você pegar aí de ponto positivo, foi os três pontos, né? Que ali deixa todo mundo com três no grupo, né? O Corinthians com três. Primeira quatro. Vou falar, aqui não tem meme, é aquela lá, né? É, aquela lá. Vou me posicionar pra aquela lá. Eu sou bom na rádio, na rádio é. Mas na televisão eu tô me adaptando muito bem, é essa aí, tô ligado. Então, positivo foi aí os três pontos, porque fica a Boca, né? O dispositivo Cali, né? O Corinthians e o Alreds, né? Quer dizer, mas o Corinthians ainda é em último no grupo, né? Com um saldo de menos um. Mas pelo menos em número de pontos. E depois recebe o Boca. Tem que fazer os pontos desde casa. Quarenta e cinco mil corintianos lá. Não foi uma boa partida mesmo. Tem que melhorar em muito, né? O Corinthians no final de semana jogou bem contra o Botafogo. Mas na noite de hoje, na Libertadores, não jogou bem, mas somou os três pontos. O que é importante, porque o Boca tinha ganho ontem. E aí o Corinthians joga de novo em casa. E de repente uma vitória diante do Boca, dá mais uma tranquilidade. Porque depois sai duas vezes. Sai contra o Deputivo Cali, sai contra o próprio Boca Júnior. Pra somar pontos. Então é importante somar pontos em casa. Um empate hoje seria, né? Um resultado muito ruim. E por pouco não sai o empate. Saiu num gol contra, que meu querido amigo Maldonçada fala, Bizarro, do zagueiro. Depois desse mesmo zagueiro, teve a chance de empatar. Né? Eu acho que ele não vai ser muito bem recebido em Cali, não, viu? É, tem isso. Porque foi um gol realmente bizonho. Bruno Prado, um Corinthians que por enquanto, né, não mostra um bom futebol. Mas é aquilo, venceu. Tinha que vencer hoje, porque a situação no grupo poderia ficar muito complicada se o Corinthians não vence essa partida em casa, depois da derrota pro Always Ready. E o Corinthians agora dá uma respirada. Porém, o jogo mais difícil ainda está por vir, né, Bruno? Que é o Boca Júnior agora na próxima rodada. Isso, né? É duas semanas tem esse jogo com o Boca, que é importante. O Deputivo Cali joga com Always Ready. É um grupo que tá todo mundo empatado, como o Vampeta falou. O Corinthians não fez um bom jogo, não. Não venceu, e era fundamental vencer. O Vitor Pereira ainda procura a melhor maneira de jogar. Ele trocou cinco do jogo contra o Botafogo. Ele vai fazer essas mudanças a cada jogo. Mas, independente disso, o time tem alguns bons momentos, como contra o Botafogo. Fez um ótimo primeiro tempo. Mas ainda não é um time que tem uma regularidade. É um time que vai ter oscilações. Dá pra melhorar, dá pra fazer mais do que tem feito. Como o Vamp fala, é verdade, é melhor acertar, melhorar, vencendo. Se hoje não vence o jogo, seria uma pressão grande, porque o time ficaria numa situação mais difícil no grupo. Então, pelo menos ganhou. Com a grande colaboração do Caldeira, mas ganhou o jogo. E dá um pouco de tranquilidade pro Vitor Pereira tentar arrumar o time, que ainda tá longe. Ainda não é um time que dá pra você ter a confiança de que vai jogar bem na maior parte dos jogos. O que eu achei muito marcante, quando eu tava vendo o jogo do Corinthians, foi a reação do Cássio Vamp, na hora do gol. Na hora do gol contra. Ele ajoelha, ele bota a cara no gramado, como se ele estivesse ali rezando naquela hora. Aquele alívio. O Cássio que passou por tudo que ele passou recentemente. A polícia já identificou o idiota que ameaçou o Cássio nas redes sociais. Agora, o que representa aquilo até pro corintiano? Porque o Cássio, ele vem sendo cobrado e é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Aquele alívio do Cássio ali. O que o jogador sente naquela hora? E você conhece o Cássio pessoalmente? Não sei se você conhece o Cássio pessoalmente. Conheço, né? A gente não... Não somos amigos de tomar um gelo, nada, mas eu conheço. E você vê que quando o Corinthians faz o gol, que é o gol contra do zagueiro colombiano, a Câmara vai no Cássio no outro gol. Não tem nada a ver com o lance do gol. E ele tá ajoelhado. Isso eu percebi também, né? Tipo assim, tipo um alívio. Porque, de fato, um resultado negativo hoje, um empate, até um empate. O Desportivo Carli iria a quatro pontos. O Boca já tem três. E o Corinthians depois vai enfrentar o Boca duas vezes. Joga em casa e depois sai dois jogos fora, né? Vai a Cali e vai a Argentina. Então, seria muito difícil ficar até em segundo colocado. Mas o Corinthians tá achando que vai ganhar a Libertadores? Não, né? Sabe exatamente o tamanho do negócio. Ah, não, Flávio. O Corinthians não entra na Libertadores achando que ele vai ser eliminado. Só se for... Ele é torcedor. Só se meter torcedor na testa. Mas ele é torcedor. Ele vai ser eliminado, Flávio, na primeira fase. Não tem a chance, esquece. Flávio, mesmo quando tinha time forte, já não é a especialidade da casa. Imagina com esse time forte. Mas ser eliminado na primeira fase seria uma decepção muito grande pelas... Ele costuma ser eliminado... Trouxe o Ilha, Renato Augusto... Ele costuma ser eliminado nas oitavas, né? Júlio Moraes, né? Júlio Moraes. Não, ele costuma ser eliminado nas oitavas. Ele ficaria um pouquinho atrás. Pronto, mas aí pelo menos passa. Essa sua teoria toda, ela caiu em 2012, Flávio. Passou, caiu em 2012, ganhou inclusive do Boca na final. Igual o Onze Caldas, né? Não, não é o Onze Caldas. É lógico que é. Mas agora falando sério, você acha que o torcedor, ele vai assistir a Libertadores achando que o time dele vai perder? O torcedor sempre tem uma esperança. Você acha que o torcedor, ele é desse jeito alienado? Ué, você acha que o torcedor, você mesmo lembrou agora, o torcedor do Onze Caldas, achou que ele seria campeão da Libertadores? Não, mas já foi, acabou, já foi. O Onze Caldas, Colo Colo, São Lourenço, tem uma vez na vida e outra na morte. Acabou, já foi. Já foi, não tem. Bom, o cara tem o direito de achar o que ele quiser. Até o Always Ready, depois que o primeiro jogo, deve achar que pode ganhar a Libertadores. Mas não, para, né? Acho que vai ganhar a Libertadores. Se passar desse grupo, tá muito bom. Você como comentarista, você pode realmente achar. Ó, de volta em a Rádio Jovem Pan. Então agora a gente tá no rádio e no YouTube. 27 mil pessoas simultâneas no YouTube. Deixa o seu like, é muito importante pra gente. E a discussão é sobre esse otimismo, não o corintiano. Ô, Pilato, olhando... Você é corintiano. Então... Você tem esperança que você possa ser campeão? Não, olhando a Libertadores, né? De fato, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que é o time a ser batido. River Plate. E o River Plate. Esses quatro são sobre ele. Esses quatro. Nem o Boca bota nessa... Mas o Boca, ele é assim. Ele sempre começa mal. Tem camisa, né? Mas o Boca, um ano passado, foi eliminado. Ó, o Corinthians também tem camisa. Aí, não. Na Libertadores, não. Ah, tá bom. Mas o Libertadores, ele é animador de campeonato. O time do Boca, esse ano, ele tem camisa em Brasileiro. O time do Boca, esse ano, é mais fraco que o do Corinthians, não é? Na opinião de vocês? O Boca tá sem cinco titulares. Por causa daquele negócio do jogo com o Atlético Mineiro e tal. Daqui a pouco ele volta com o time todo, né? É, porque os jogos que eu vejo do Boca, por enquanto, nada demais. Não, tá mal. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e River. E o resto, o Corinthians tem que jogar melhor, porque se não trombar com esses, de repente, tem isso. Eu fui à Copa do Mundo, eu ficava lá, né? No meu banquinho, quietinho, quarto individual, Mauro. Eu ficava olhando os grupos, né? Digo, olha, a Coreia tá fazendo um serviço legal. Tá tirando seleções favoritas. Vai que num grupo, num chaveamento. Você não bate com o Flamengo, não bate com... A não ser numa semifinal, né? Um Atlético Mineiro, um Palmeiras, que esses são favoritos. É um exemplo do ano passado, Mauro. O Barcelona de Guayaquil, que muita gente, inclusive, falou, nossa, tá jogando muito bem. Quando chegou contra o Fluminense, não jogou nada demais. O Fluminense poderia ter passado. Contra o Flamengo, também não ameaçou muito o Flamengo. E não é um time forte, como eram os outros. Vai chegar numa semifinal de Libertadores. Eu não tô dizendo... É claro que, pra mim, o Corinthians não tá entre os favoritos. Tem uns favoritos dentro da competição. Lógico. Mas você pode dizer que o torcedor não pode ter esperança. Pode. O torcedor não vai começar a ver a Libertadores. O torcedor, o torcedor. Achando que o time dele vai perder. O torcedor, eu tô falando. O torcedor do All is Ready, tinha gente. Então, por favor, é o seguinte, Mauro. Faz a competição, bota logo Flamengo e Palmeiras pra decidir o Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras e o Atlético Mineiro. Ninguém precisa ir. É isso, faz o quadrangular. Quem é os favoritos? O Corinthians é... Quem é os favoritos? Esses três, o River e o Boca. Pronto. É o que eu falei. O Daí não foge. É o que eu falei. Daí não foge. O resto anima o campeonato. E o Corinthians é muito bom pra animar a Libertadores. Ele anima a gente. Ele cria essa situação e tal. Na Libertadores, o Corinthians é animador de campeonato. É quarta-feira, Bruno? No Jorita? Na outra. Na outra quarta? É. Na outra. É porque não cabe 100 mil no estádio. Senão era 100 mil. Muda o quê? Que animador de campeonato, cara? Você acha que o time do Boca, que joga em La Boa Moneira, vai ficar assustado por jogar na Arena do Corinthians? Isso é um brincalhão. Mas é tarde de brincadeira, né? Tá bom, mas é um brincalhão. O Boca é freguês do Corinthians na Libertadores? Ih, olha aí, ó. Olha aí, ó. É verdade. Mauro, é um otimismo exagerado do torcedor? Agora, você não acha que o torcedor... Não, o torcedor é loucura, pô. O torcedor, ele não tem todo o direito de ter esperança no time dele? Ele não vai começar uma competição achando que o time dele vai ser eliminado? É só não encher o saco do treinador, se acontecer o que vai acontecer. Ser eliminado rapidamente. Só não enchendo o saco, tudo bem. A esperança ele pode ter. Rapidamente. Rapidamente. Lógico, lógico. Ele gosta, cara. Não, mas é verdade. Corinthians é um animador de libertadores quando tem time forte. Imagina agora que o time faz de montagem. Seu saco como é que vai. Pode ir, pode não ir. Cara, tá louco.